Olá, eu sou a Fátima, orientadora da Fundação Benedito Siqueira e Silva. Hoje nós vamos fazer mais uma boneca. Uma boneca lindíssima, que vocês podem trabalhar tanto na cor marrom, quanto na cor clara, ou fazer algum tipo de tingimento. No final do vídeo, lembrando sempre que tem um link para vocês acessarem e vocês pegarem a cópia dos nossos moldes e as medidas da roupa das nossas bonecas. Fique atento a cada detalhe para que nós possamos montar a nossa boneca. Vamos começar pela base do corpo da boneca mãe. O lodão cru, ou tecido da sua preferência, na cor da sua preferência, você vai colocar ele duplo, para poder você riscar. O molde vai estar desta maneira, lá embaixo. Vocês vão pegar ele, imprimir e pode fazer a colagem, para poder ele ficar mais firme na hora de vocês desenharem. Olha só, todas as vezes que tiver escrito dentro do nosso molde, dobra do tecido, significa que você vai riscar e depois você vai dobrar mais uma vez, para poder fazer a segunda risca. O nosso molde, você vai riscar ele e você vai costurar exatamente em cima do risco, na onde você fez. Então, vamos lá. O corpo do bebê, a mesma coisa. A bebê já está com a perninha inclusa. Então, é somente a base do corpo e os dois bracinhos. Vamos costurar. Costurando. Na hora de cortar, lembre sempre que você tem que deixar uma basezinha, não pode cortar muito rente, tá vendo? Porque daí, ele não desfia. Então, deixa uma bordinha. Desse jeito. Todas as vezes que tiver curvinhas, vocês têm que fazer uns piquezinhos aqui, ó. Para que ela fique melhor na hora de virar, tá? Costurando todas as partes. Depois que vocês encheram a perninha, vocês passam uma costura, tá vendo? Para que feche o buraquinho na perninha, tá vendo? Bom, aí, o corpinho... A parte de baixo, aqui é a base do corpo, né? A parte da cabeça maior e a base do corpo mais comprida. Consegue visualizar? Aí, vocês vão colocar a perninha aqui dentro. Ó. Encaixando a perninha aqui dentro. E aí, vocês alfinetam pra ficar mais fácil na hora de costurar. E aí, vocês alfinetam pra ficar mais fácil na hora de costurar. Olha só. Só pra fixar. Prendeu. Tem um buraquinho que tá marcado lá no molde. Por esse buraquinho, vocês vão desvirar. Põe a mão por dentro. Pra poder arrumar certinho o buraquinho. Eu costumo passar o dedo. As pernas já ficam encaixadas. Vocês estão vendo? Agora, é só encher e fechar o buraquinho. Olha só. Depois que a gente colocou a perninha, virou, encheu, a gente vai fechar o local do buraquinho aonde estava a marcação, tá? O bracinho também, o mesmo procedimento. Fechou, travou. O bebê. Tá vendo? Virou. Costurou na lateral. O bracinho, a mesma coisa. Vai colocar aqui do lado. Agora, a gente vai para a montagem da nossa boneca. Com a agulha de fazer boneca, que é essas agulhas grandes assim, com a linha 10, que é uma linha forte, você vai colocar ela dupla. Um nó. Vamos começar pela bebê. Você entra com a agulha por dentro, prendendo um bracinho. Volta. O nó vai ficar por dentro dela. Saiu. Olha só. Aqui. Entrou mais uma vez. Aí, ó. E mais uma. Deu três vezes. Aqui nessa última, você dá um pontinho para poder travar. Tira o alfinete. A agulha aqui, enfia e sai dentro dela para a ponta da linha ficar lá. Dá uma esticadinha. Corta as pontinhas. Com o excesso. Aqui. O bracinho dela ficou articulado. Todas as vezes que você usar para passar de um lado para o outro, o bracinho da boneca fica articulado. Articulado quer dizer que ele se movimenta para a criança brincar. Vamos para o outro. Ó. A minha linha tá pequena. Não é o suficiente para travar o braço da boneca mãe. Então, vou pegar uma maior. Certifique que a linha sempre dá, é o suficiente para fazer os dois lados. Marcação. O lado aonde você costurou, ele vai ficar para o lado de dentro, certo? Olha só. Colocou. Marca, faz a marcação com o alfinete. E o outro lado também. O mesmo procedimento da pequenininha. Você vai entrar, saiu, puxou, entra de novo. Aí, você vai sair no mesmo lugar onde tá o nozinho, pra você pegar o segundo braço. Mais uma vez. E mais uma vez. E finaliza. Olha só. Tá vendo? Travou, ó, o bracinho articulado. Tá? Então, você certifique de que os bracinhos estão certos. Por hoje, é só. Na próxima aula, faremos o rosto, o cabelo e a roupa da nossa boneca. Fiquem com Deus. Um beijo a todos. Eu tava triste, tristinho. Uhul. E aí, você vai sair no mesmo lugar onde tá a roupa da minha 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 roup